Na lataria, ficou a marca de onde o ladrão enfiou uma ferramenta para quebrar o vidro. Nesse dia, o Enéas ficou sem o som. Quando eu cheguei, tinha um senhor próximo, né? Ele falou assim, rapaz, você deu muito azar ou sorte, né? Porque o rapaz acabou de sair com o seu som debaixo do braço aqui. Depois disso, os bandidos levaram também os dois retrovisores dele. Foi um furto, mas poderia ter sido um roubo. Poderia ter arma de fogo, poderia ter me machucado, né? E aí, no decorrer disso, a gente fica sempre com medo. A gente nunca sabe o que vai encontrar quando a gente voltar. Esse vídeo, registrado na semana passada, mostra a rapidez com que os arrombadores agem. Ele finge conversar com o motorista do carro ao lado, enquanto força o vidro. Em questão de segundos, entra pela janela e rouba uma pasta. Um skate seria um prato cheio para ele. Óculos, até essas cadeirinhas de bebê caíram no gosto dos ladrões. Tudo aquilo que pode ser vendido facilmente chama bastante a atenção dos bandidos. Um envelope não parece atraente, mas para o bandido é. Mesmo que envelope e sacola sejam vazios, o bandido não sabe se ele vai encontrar algo de valor ali ou não. Então ele vai quebrar o vidro para subtrair aqueles objetos. O vidro esquecido aberto reforça um cuidado que a gente deve ter. A gente orienta bastante quando sair do carro, observar se está trancado as portas, se os vidros estão fechados. Aqui está muito fácil. Se puxar o vidro aqui, ele vai sair na mão praticamente. Então a pessoa vai ter acesso direto ao carro. E o vidro estando assim, ele facilita muito para a pessoa ver dentro do carro se tem algum objeto de valor. E pode realmente, sabe, atrair o bandido. Esse aqui é o local ideal para os criminosos agirem. Muitos carros parados perto de uma faculdade e uma rua pouco movimentada. Só no mês de maio foram registrados cerca de 10 arrombamentos por dia de carros em Goiânia. Deu 328 no mês. Mas é muito mais do que isso, porque muita gente não registra ocorrência porque acha que a polícia não vai investigar. As pessoas acham que por ser um furto, a polícia não vai dar essa atenção. Porém, esse registro funciona para que a polícia faça uma intensificação na área onde está correndo muito esses furtos. Estas estatísticas foram construídas com base nisso e servem de alerta. O dia que os arrombadores mais agem é na quarta-feira. Setor Bueno, Marista, Jardim América e Oeste são os bairros mais perigosos. E tem até o horário preferido deles, período de almoço e às 8 da noite. E aí, você já sabe, se tiver a isca, o bandido morde. De preferência que o carro fique em um estacionamento. Mas se a pessoa não tiver como deixar o estacionamento, não deixar o carro isolado, sozinho por muito tempo, isso favorece bastante a ação dos bandidos.